Meu coração vai ser rebelde para sempre Ei, ei, onde você vai? Vou buscar a minha filha. Mas o motorista não tá com elas lá, gente? Acontece que ele não é o pai dela. Ai, Franco, que drama! Alice, o Pedro quer falar com você, mas tem que ser lá fora, sei lá, porquê. Quer? Muito, vai, anda. Alice, tem coisas na minha vida que você não sabe. É claro que eu não sei, você não me conta. É. E a Roberta, sabe? Esquece a Roberta. Sério? Eu gosto de você, Alice. Muito. Imagina se não gostasse. Só que pra gente ficar junto é muito complicado. Pra gente ficar junto, a gente tem que querer. E ontem, por ordem cronológica, você queria. Mas eu quero. Alice! Pai! Tá dentro do carro agora. Tenho certeza que é ele. Absoluto. Não, muito estranho. Você acha? Eu acho. Um cara super importante que esconde que tem uma filha. É, tá na cara que deve ser filho fora do casamento, né? Será? Ah, Márcia, essas coisas acontecem, mas não fica chateada. Você foi incrível comigo. Eu venho até aqui pra dizer que a Carla é uma menina cheia de problema e você não pode ficar aumentando os problemas dela. Roberta! Vaza daqui. É o quê? Vaza daqui. Eu tô sem saco pra aturar sua babaquice. Você nunca me mandou vazar. Até hoje. Escuta. Aquele papo sério você pode levar depois? Pode. Claro que pode. Pai! O que você tá me escondendo, hein? Eu. O que esse rapaz tá fazendo aqui? Eu vim falar com a sua filha. Eu proibi. Não escutei essa parte do papo. Você é abusado, hein, rapaz. Primeiro você invade a minha casa. Depois você me ameaça. Pai, ele não se ameaçou. Dessa vez. Sabe o que é, Débora? É que realmente a gente tava no meio de uma conversa. Ah. Entendi. Já vi que eu tô sobrando, né? Então tá. Então, Bec, só me serve uma água antes de eu ir embora, por favor. Não, não serve uma água pra ela. Não custa nada. Eu fui um sós. O quê? Meu coração vai ser rebelde para sempre. Bec, só me serve uma água antes de eu ir embora, por favor. Bec, só me serve uma água antes de eu ir embora, por favor. Bec, só me serve uma água antes de eu ir embora, por favor. Tchau.